Eu vou explicar agora ao vivo, peço pra você compartilhar essa live. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal, e vocês acompanham nossa luta com muita garra pelos aposentados pensionistas. Mas vamos lá direto ao ponto, já pra você que está ao vivo conosco em todo o Brasil. O que é que o Supremo Tribunal Federal julgou hoje, após grande pressão que nós fizemos inclusive na Câmara Federal para que esse julgamento acontecesse rápido? Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim. Pagamento em dobro Quem nunca ficou apertado ao pagar contas logo no começo do ano? Com as festividades e presente do mês de dezembro. Além dos impostos que devem ser pagos no início do ano, muitos brasileiros enxergam o mês de janeiro, fevereiro e março como um mês muito pesado. Pensando nisso, o deputado Antônio da Luz Forçado do Partido da União propôs um novo salário em dobro referente ao projeto de número 809 do ano de 2022. O projeto prevê que aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS possam antecipar o pagamento do seu salário, como é feito em caso de calamidade. Este valor antecipado seria então dividido em 11 parcelas iguais, abatidas mensalmente dos salários dos seguintes, tornando-se disponível novamente em janeiro do ano seguinte. Na prática, o salário em dobro funciona como um empréstimo, mas sem taxa de juros ou administrativa. Dessa forma, seria como um adiantamento ou um vale abatido em parcelas iguais dos salários restantes. E terão direito de solicitar o salário em dobro aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, beneficiários do BPC Luas, servidores públicos ativos e inativos, servidores militares ativos e inativos, beneficiários do Programa Auxílio Brasil, que é agora o Bolsa Família. Como dito anteriormente, o projeto não prevê a cobrança de juros ou taxas administrativas na antecipação do salário dobrado. Então, caso este projeto aprove, você aposentado ou pensionista poderá solicitar o salário em dobro. Ou seja, se você recebe um salário mínimo que é 1.320, vai receber 2.640 e os 1.320 que você pegou vai parcelar em 11 meses descontado da sua folha de pagamento. Não vai ser taxa de juros porque vai ser descontado do seu salário.